Tá todo mundo dançando, tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando com o Willis do forró Eita, corrozão no jeito, quem tá dançando não sai E já tem mulher gritando, gritando, aqui tá bom demais Tá todo mundo dançando, tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando com o Willis do forró Eita, corrozão no jeito, quem tá dançando não sai E já tem mulher gritando, gritando, aqui tá bom demais Sanfoneiro, puxa esse pole que a dovia quer Esfregar, ela é diferente, ela tá querendo Rebola, tem boi, eu tenho sanfoneiro que ela vou arrojar Tá todo mundo dançando, tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando com o Willis do forró Eita, corrozão no jeito, quem tá dançando não sai E já tem mulher gritando, gritando, aqui tá bom demais Aqui é o Willis do forró E aí, pra voltar Aqui tá tudo demais Tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando com o Willis do forró Eita, corrozão no jeito, quem tá dançando não sai E já tem mulher gritando, gritando, aqui tá bom demais Sanfoneiro, puxa esse pole que a dovinha quer Esfregar, ela é diferente, ela tá querendo Rebola, tem boi, eu tenho sanfoneiro que ela vou arrojar Tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando